Com 11, com alterações em relação àquilo que têm sido os últimos registros, particularmente o último da Seleção Nacional, fica de fora André Silva, é titular Nani, Ricardo Quaresma também joga e fica de fora. A anterioridade de André Silva com Cristiano Ronaldo tinha vindo a ser bem assegurada nos últimos tempos, mas optou a Fernando Santos por começar esta Taça das Confederações com um 11 inteiramente composto pelos jogadores que foram campeões da Europa há um ano em França. Daí que tenha também obedecido aos princípios básicos. As Confederações livre para os mexicanos, lá tocar na barreira, depois ainda tocada por um jogador do México, Diego Reis, que o vemos. Mas a sair muito ao lado, sem perigo para o Rui Patrício. Também não foi brilhante, livre de guardada. Muito boa tarde telespectadores da RTP. Estamos com algumas dificuldades no contacto com o Manuel Fernando Silva, o António Tadeio, o João Pedro Mendonça em Kazan. Por momentos, espero que por momentos, fazemos os comentários e a narração desta partida com 0 a 0 entre Portugal e México a partir dos estúdios em Lisboa da RTP. Primeiros minutos do jogo, muito difíceis para a seleção. Cristiano Ronaldo a passar o capitão da Seleção Nacional. Ricardo Quaresma tem Cédric pelo corredor. Prefere-lhe para a zona central o remato com o pé esquerdo ao lado da baliza. 17 minutos da primeira parte em Kazan, na Rússia. Estreia de Portugal na Taça das Confederações. 0 a 0 frente à seleção mexicana. Uma seleção com alguns jogadores que atuam em Portugal. Pode ser aí, de facto, que há fora de jogo. E dá-me a ideia que de... Ronaldo. Quaresma pode entrar o passo, o remato. Vamos ver o que é que faz Quaresma. Esticado o passo, mas Ochoa a conseguir segurar. Era Cédric quem aparecia. Houve ali uma ligeiríssima hesitação e Portugal perdeu ali a janela da oportunidade. Esticou demais, esticou demais com Oresma o passo para a entrada de Cédric. Atrasou o momento do passo e depois acaba por esticar demais o passo e Cédric já não conseguiu evitar a saída rápida do guarda-rentes mexicano. Grande saída de Ochoa. Aqui está também Miguel Ayuno. É para vela o livro. E atenção, muito perigoso. Passar muito perto da baliza de Portugal. Estamos a recuperar o lance. Controlado à trajetória por Rui Patrício. A guarda-rentes aqui tem que confiar na barreira, não é? Tem que ir no tempo. Joaquim William. Atenção que pode ser alto ao golo e grande defesa da Guilherme Ochoa. Tirou-se ao cedo. Tentava tirar de cabeça e ia marcando um golo espetacular, mas espetacular também foi a defesa de Ochoa, João Pedro. Concorreria claramente para o melhor alto ao golo do torneio. Esticar-se todo a Guilherme Ochoa. E de facto seria um... Acho que é a defesa da tarde. É verdade. Mas seria o alto ao golo do torneio, como tu dizes. Pelo menos para já. Ochoa é um guarda-rentes que faz da rapidez. Vai ali com o caminho, não digo livre, mas já com adversários. Mas ainda com capacidade para criar perigo. Perdeu algum tempo. Grande passe para Quaresma. Pode aparecer o gol e está... Portugal! Quaresma! Que grande finalização! Parecia futebol de rua. Quaresma. 1 a 0 para Portugal. Ronaldo para Ronaldo. Até se atrapalhou na bola, mas parece que correu bem por isso. Olhou. Quaresma estava à espera, com tranquilidade. O municiador de circunstância hoje entrou para marcar ele próprio. Há coisas que a experiência e a confiança trazem e isso nunca faltou. A confiança nunca faltou. A Quaresma. Mas há coisas que... Carlos Vela. Numerosa a fazer o cruzamento. Atenção ao cabeceamento perigoso, mas estava lá o Patrício Chicharito. Javier Hernández, o número 14, a cabecear. Mas uma falha dupla aqui. Falha primeiro na cobertura a Rafael Guerreiro, que permitiu que Vela se soltasse pela direita do ataque mexicano. E depois também... Agora Quaresma, a perder ali algum tempo ainda, pode sobrar para o bom. Quase, quase, quase o 2 a 0. Apesar daquele atraso ali na decisão de Quaresma, quase que é da boa. Inventou, porque ele tinha aqui Rafael a soltar-se pela esquerda. Podia perfeitamente ter-lhe posto a bola. Estava lá também o Cédric, mas isso seria uma opção menos normal. Preocupado. Miguel Aion. Há o Jiménez, fazer o cruzamento, não consegue ali o toque Rafael Guerreiro. Muito perigo e é o gol do México. Empate para o México. É um erro incrível da defesa portuguesa, que permite o golo a Chicharito aos 41 minutos. Empatam os mexicanos em Canzan. E, de facto, foi apenas aproveitar um erro. Chicharito é forte nisso. É rapidez no ataque à bola dentro da área. Já há pouco se tinha conseguido superiorizar para capucear. A cena de Canzan, entre Portugal e o México, marcou Ricardo de Quaresma aos 34 minutos, mas depois acabou por conseguir empatar aos 42. Se associa e também já se associaram jogadores, dirigentes, equipa técnica e todo o staff da Federação Portuguesa de Futebol. Neste dia que é de luto para todo o país devido a esse trágico incêndio em Pedrago. Um grande início. Cinco jogadores do México na grande área de Portugal. Atenção ao livro. Perigoso. Bola a passar por toda a gente. A sair ali, perto da zona onde estava Raul Jiménez. Contra o lado a passar por toda o Rafael Guerreiro. Cristiano Ronaldo. Corta Pepe. Ainda a recuperação de bola do México. Atenção ao remate. Sair ao lado da baliza de Portugal, mas há canto para os mexicanos. Vai bater guardado. Lance perigoso para a baliza portuguesa. O que estão aqui tem sempre a ver com a rapidez e a agressividade que se mete no controle. Cristiano Ronaldo. Já mesmo para o livro direto, Miguel Ayon. Bola a passar por cima da baliza de Rui Patrício. Foi controlando a trajetória da bola. Também já não vão com dois. Estão claramente à pressão os mexicanos aqui. Embora depois. Aí vai Cristiano Ronaldo. Só foi tocado por Guardado. À livre para Portugal. E cartão amarelo para o Capitão. Cristiano Ronaldo. Gelson Martins. Aí vai Gelson. Cédric Soares. Gol. Gol. Portugal. Portugal. É golo do Portugal. Marca. Cédric Soares. Portugal está a inventar. Está ali pela frente Hector Moreno. Já há vários jogadores também do México. Na listão. Gelson pode marcar. Quase. Quase o terceiro do Portugal. A bola a passar ligeiramente ao lado. Muito perto do posto da baliza de Guilherme Ochoa. Portugal ia com pouco. Estava um 3 para 5. Mas trabalhou bem Cédric. Trabalhou bem também o André que lhe dá a bola. Aqui Cédric em culinar. Na grandeada de Portugal. Corta a defesa portuguesa. Não aparece. E aparece o golo do impacto para o México. O México empata. Mesmo, mesmo, quase no último suspiro do jogo. Hector Moreno a marcar. Ninguém quase importunou a defesa mexicana. O Ronaldo não ficou satisfeito. E foi pedir satisfações inclusive a Rui Patrício. Foi lhe apontar o sítio onde foi feito o cabeceamento. Dando a indicação de que eu ia a zona do guarda-reacto. Viral do jogo. Vestijos mexicanos por este empate frente a Portugal. Esteve duas vezes em desvantagem. Duas vezes conseguiu empatar a seleção do México frente a Portugal. Vamos voltar daqui a pouco a Kazan. Até já. Que foi também selecionador. Enemigo acérrimo de Hugo Sánchez, por exemplo. Pero um homem que não se sente o que pensa. E que se mete em bastante esjale. É um treinador de muito carácter. Os restos de Keylor Navas. O Real Madrid se elevemos de escuro. Aqui em esta parte inferior da imagem. Allá ao fundo está o América do México. En esta piña que hacen os jogadores mexicanos. Para afrontar este partido. Que vamos a comentar con Manolo Sánchez. E com José David López. Aí está Cristiano Ronaldo. Recién nombrado balón de oro. De este ano 2016. O paraguayo que está esperando para o partido. Vemos a Cristiano Ronaldo. Aqui em este lado direito. O acompanhava Carvajal. Por esse lado está também Lucas Vázquez. O momento é um 67%. Ojo é o disparo desde fora de Cristiano Ronaldo. Que se vai desviado. Um 67% de posição para o Madrid. Um 33% para o Club América. Também hemos visto dois chegadas já de Marcelo. Agora quando a fallado Casemiro. Uma das coisas que sim que me gostou é o replegue que a tenido o Madrid. Em seguida me gusta mais pressionar um pouco mais atrás. E para que o Madrid pressione arriba. Tiene que modificar um tanto. Jugando a maior ritmo. De momento aí temos a Cristiano. O jogadores em plan defensivo. Cristiano que vai disparar. Desde muito lejos. O tiro de Cristiano. Diretamente a la barrera. E isso se evita. Sim. Van evitar que seja saque de banda. Contra um Madrid com três homens. Le meteu a pelota a Marcelo. Sigue Marcelo. O centro se vai. A ir a córner. Não. Saque de porta. Por as protestas de Marcelo. Intuo que saque de porta. Que bom jogador Madrid. Como entende em todo momento. Quando tem que dar pausa. Quando tem que resen na seria do balão. Veo uma pequena diferença. Madrid tem perdidas. Sobretudo por... O que bom. Benzema. 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 Para o Real Madrid. O último instante de jogo. O último suspiro de la primeira parte. Se acabou com o gol de este homem. De Karim Benzema. Que pone por delante o Madrid. Aí vemos as explicaciones de Cristiano Ronaldo. Antes das que ele estava... Bom, pois vai dar comienzo a segunda parte. En Yokohama. En Japão. En esta segunda cidade mais poblada. É Toni Kroos. Kroos en o remate. A soltado Benzema. E o balão se ha ido fora. A golpeado Benzema. A pelota se foi a la esquerda de la porteria de Moisés Muñoz. Sempre presente Toni Kroos. En o jogo parado. Faz bastante mais daño. Depois da jogada que se ha marcado Bruno Valdez. Contra-ataque para o Madrid. Se vai Cristiano Ronaldo. La pide Benzema. Lucas Vázquez. Posição correta. Está esperando Benzema. Lucas Vázquez. Cristiano. Ha detenido Moisés Muñoz. Ha rechazado a pelota Moisés Muñoz. Ese balão duro disparo por Cristiano Ronaldo. Pero se foi a la posición donde estaba el portero. No tenía mucha colocación el lanzamiento de Cristiano. Aunque es verdad que la jugada es muy buena. El pase de Lucas Vázquez. Formilado. A la derecha. Vamos a ver Lucas Vázquez. Ha marcado. Uy, Cristiano. Ha rematado al revés. Moody. Fuera. Yo creo que ha sido Benzema el que le ha quitado la visión del balón. Creo. Hay que verlo el centro de nuevo. Pero me da la impresión de que sí. Es cierto que la posición de remate de Cristiano tampoco parecía que estuviera frontal a la portería. Un poco extraño. Tanto el remate de Cristiano como... Sale Cristiano Ronaldo. Posición correcta. Cristiano. ¡Gol! El Madrid en el descuento. Otra vez en el minuto 93. Ha marcado Cristiano Ronaldo el 2-0. Mete al Madrid en la final. Cierra el camino del América hacia la final del Mundial de Clubes. Con dos goles en el tiempo añadido. Cristiano que hizo el gesto del árbitro. Hizo el gesto del árbitro de... Veo la pantalla. Ya anuló pero luego fue gol. El Madrid a la final. 11 de la mañana. El domingo en la 1. Frente al Kashima japonés. Lo verán en la 1 en el canal Teledeporte. Y les esperamos. Seguimos en Teledeporte. Y ustedes lo que quieran en la 1.